Opa, e aí eu criei um Discord aí, se vocês quiserem entrar aí, o Discord vai ser bem aleatório, só pra quem querer manjar aí da zoeira, sei lá o que quiser fazer. Então o Discord eu vou deixar aí na descrição pra vocês entrarem, e vai ser um Discord bem aleatório, bem aleatório mesmo. Entra no Discord.